Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o protetor solar gold e você ganha o protetor facial, você compra o corporal e ganha o facial. E tem uma promoção que é o combate, que a gente fala que aqui no Brasil as coisas são sazonais mesmo, que é o combate ao Aedes aegypti. Que a gente tem o repelente, a gente fez um pack onde você compra o repelente expert total 10 horas de duração e você ganha o protetor solar com repelente, que é uma inovação só a gente tem no Brasil, que é o protetor solar com repelente junto no mesmo produto. Há quem diga que o protetor solar, o consumidor ele quer encontrar mais na farmácia, ou na loja de cosméticos. No varejo alimentar também é importante ter. Sim, a gente tem feito esse trabalho desde o início do ano, de colocar o produto mais agora para os distribuidores abastecerem o canal alimentar mesmo. Por quê? A gente vê que a procura, as pessoas têm concentrado só num ponto de venda, num canal, vamos dizer assim, todas as compras. Então, no momento que as pessoas já estão fazendo as compras semanais ou mensais, elas já aproveitam também para comprar os cosméticos, sejam eles com preço até menor do que eles encontram na farmácia e o nosso distribuidor é super aliado nisso. A gente não consegue atender diretamente os supermercados. Vocês trabalham também com produtos licenciados, é isso? Sim, é um grande diferencial que a companhia começou desde o início do ano passado, na verdade desde outubro de 2014, começou com a linha Rio 2016. A linha Solar Gold de proteção solar foi escolhida como produto oficial da Olimpíadas Rio 2016. Esse produto está sendo vendido no Brasil inteiro, mas mais focadamente no Rio de Janeiro. Foram mais de 500 mil unidades produzidas desse produto, né? É uma linha de produtos onde eu tenho protetores corporais, faciais, kits, protetor esporte e o protetor com repelente. E aí o 2016 acabou abrindo outras portas, como Bob Sponge, Shrek. A gente vem com o lançamento da Abad para Abad, que são os polivitamínicos Ben 10 e Barbie, quebrando um paradigma da categoria de polivitamínicos, onde você tem um polivitamínico para menino e um polivitamínico para menina. E eles são tematizados não só nas embalagens, mas também no sabor e na cor do produto. O da Barbie, por exemplo, é um produto cor-de-rosa, com gosto de tutti-frutti, do Ben 10 gosto de Guaraná, um produto verde. Então, remete aos personagens e ao conceito de cada personagem. E aí, é esperado para esse fim de ano, já tem uma perspectiva de vendas, ou em volume, ou em percentual? Sim. A gente estava levantando os números da empresa nos primeiros seis meses, sete meses até julho, comparados com o ano anterior. Nosso crescimento, obviamente, teve o lançamento dos produtos licenciados, o repelente teve um crescimento maior também. A gente dobrou o tamanho do faturamento da empresa nos primeiros sete meses do ano. E a expectativa é que a gente cresça pelo menos mais 30% em relação ao ano anterior no volume de faturamento total. Então, a expectativa é que a gente cresça ainda mais. Contramão de todo o mercado, né? A gente está crescendo porque a gente está lançando muito. O preço também é um preço acessível? O que a gente sempre costuma trabalhar lá? Com produtos de alta qualidade e uma relação de custo-benefício real, verdadeira. Então, você vai encontrar produtos com tecnologia, com matérias-primas de alta qualidade e a ideia é sempre entregar o melhor valor possível, tanto para o distribuidor, quanto para o varejista também ter a sua rentabilidade e para o consumidor pagar um preço justo. Ele não vai pagar um preço de um produto com uma qualidade, mas ele não vai pagar um preço de um líder de mercado, vamos dizer assim, numa categoria premium, mas ele vai ter acesso a uma qualidade muito boa. E hoje, quais são os seus principais mercados, falando em região? Hoje a gente está muito bem distribuído no Centro-Oeste, a gente está com uma distribuição também muito forte, isso falando de Canal Farma, está muito forte no Nordeste e Sul e Rio de Janeiro. Minas Gerais a gente também tem uma distribuição. A gente está abrindo alguns distribuidores no Nordeste agora, através de uma venda direta para os distribuidores mesmo. Mas no Canal Alimentar, a gente começou o trabalho no começo do ano e por isso que a gente está na Bade também, para conseguir fazer negócios com esses distribuidores que de fato são nossos aliados e a gente precisa deles para chegar no máximo de pontos de vendas possível. Então você está em busca de distribuidores, é isso? Sim, por isso que estamos aqui. Bom, falando em distribuidores, eu mostro agora a revista distribuição que circulou na feira e vai ficar esse mês de agosto, você pode ler no seu iPad, no seu smartphone também, digital ou pela web. A Matéria de Capa traz cases de varejistas que fizeram pequenas mudanças e, enfim, deu certo. E diante da crise, o que você pode fazer? Você pode mudar algumas coisas no seu ponto de venda e serão eficazes para você melhorar a rentabilidade ou, enfim, vendem em volume, depende do que você quer para o seu negócio. Também tem uma matéria sobre a Anacaba que está acontecendo aqui e uma matéria sobre os dias dos pais, que já está batendo a porta dia 14, próximo domingo. Tem categoria nova que você pode colocar na gôndola? Tem. Então vamos correr atrás para vender mais. Ainda dá tempo, né? Muito, ainda dá tempo. Obrigada, é. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês também. Obrigado.